O encontro está sendo realizado no auditório do Complexo Cultural. Diversas lideranças locais e regionais ligadas aos organismos que defendem e promovem os direitos das mulheres participam das discussões. A deputada Leandre Dalponte, que é a secretária de Estado da Mulher, Igualdade e Racial, Pessoa e Idosa, por conta de uma cirurgia, não pôde falar. A representou nos debates a diretora de Políticas para as Mulheres, da mesma secretaria, Mariana Neres. Nós temos uma expectativa de que esse encontro possa trazer conhecimento, aprimoramento de metodologias, compartilhamento de experiências, de maneira que a gente consiga atrair um maior número de gestores e metodologias capazes de fomentar os programas voltados às mulheres na região. Muito mais do que falar, debater ideias, esse primeiro encontro de organismos de Políticas para as Mulheres do Sudoeste do Paraná quer propor atividades práticas na defesa do direito das mulheres. Eu acredito que nós precisamos muito da prática, porque teoria, leis nós temos bastante, mas nós precisamos praticar, nós precisamos fiscalizar, porque se não houver fiscalização, nós não vamos ter resultado, a não ser os dados quantitativos, que houve o aumento da violência contra a mulher, ou houve, nós chegamos só no momento de enxugar o gelo. Eu acredito que nós devemos ter ações de prevenção da violência e não para o combate à violência. Muito se fala em política de defesa de mulheres, mas nós precisamos dar efetividade a esses direitos. O conselho, na sequência agora, a gente também está organizando para a nossa conferência municipal, para a criação do plano, então esse encontro de hoje é um pontapé de ser um marco mesmo municipal na questão das políticas públicas e também da defesa e garantias dos direitos das mulheres. Durante o dia, além de palestras, serão trazidos para os participantes muitos dados sobre a violência contra a mulher nas mais diversas instâncias. Eu acho que esse evento é fantástico, primordial, porque é na junção de vários entes, de toda a sociedade governamental, municipal, federal, a própria sociedade civil, que vai levar esse conhecimento e essa preocupação sobre violência doméstica. Só a polícia é incapaz de atender a violência doméstica. Nós precisamos conscientizar com palestras, com conscientização, com a imprensa, que é a nossa parceira, para levar a sociedade a saber o que é a violência e onde a mulher pode procurar ser no vítima de violência. A violência hoje custa. Custa para o município, custa para a saúde, custa para a integridade moral no trabalho também. Então, à medida que a gente consegue trazer elementos públicos para conversar e discutir sobre a segurança das mulheres e a formação dessas mulheres para que elas consigam adentrar em mercado de trabalho, nós falamos em aumento do IDH. E com o aumento do IDH, nós vamos ter redução no uso das estruturas de saúde do município, porque viver com insegurança é aumentar o consumo de medicamento.